Fala pessoal, bom dia! Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo! Edmar Reis Fazendo o nosso motovlog Aqui no Centrão de Navegantes Dia 13 Vem conosco, deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Vamos ver como vai ser as gravações da câmera nova Gravando aí em 4K Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sino das notificações Dia perfeito de navegantes hoje Na praça Bora até o gravatazão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreve no canal Se inscreva no canal sozial Agora são 10 horas e 10 minutos Vamos ver como é que vai se comportar a câmera nova aí agora, primeiro vídeo O pessoal já tirou o barco quando estou no filho da praia, vamos ver como é que vai estar ali Essa semana ele foi retirado, vamos ver Ansiedade demais para saber como é que vai ficar o vídeo para vocês, olha aí Olha o avião descer lá na frente É o Antônio Filho já não está mais ali, o Antônio Filho 5 igual diz a Isabela né Caminhozinho bem legal né Estilo quando você vai para aqueles acampamentos, todo aquele percurso de placas e tudo mais Vocês vão acompanhar no canal nosso aí né gente, então olha que legal Vou pular essa parte aqui Olha o dia que está em navegantes hein pessoal, olha o navio lá na frente Já saiu mesmo aí ó Estava bem aqui e já foi embora Olha essa visão hein gente Olha que legal Olha que legal Olha o gravata lá no fundo Mar liso hein Ah não ele está lá na frente Olha lá Ele estava aqui Eles estão tentando arrastar ele Eles estão tentando arrastar ele até o início da praia Tem aquelas boias gigantes quando o navio vai ser jogado ao mar né Tem aquelas boias gigantes embaixo dele Estão tentando arrastar ele até o início da praia Se a gente, é difícil né gente, um barco aí de toneladas aí A galera tem que saber né Eles tem muito mais experiência que a gente, então a gente não pode falar nada Mas como a areia é muito fofa né Não é aquela areia batida Então Para você puxar um barco ali com peso que é com essa maré do jeito que sobra aqui constante aqui Automaticamente ela vai Ela vai afundando se você não puxar de uma vez né Se você ficar parado muito tempo no lugar A própria areia vai tipo ficando a areia movediça né Você vai afundando na areia Agora imagina um barco naquela proporção ali Então o pessoal sabe o que tá fazendo né Quem somos nós pra falar Já que nem volta hein Bora lá Deixa aquele like pessoal Vamos com nós Grabações aí Vai melhorar pra todos nós Até pra mim também Aprender mais um pouquinho Espero que fique De uma forma legal pra todo mundo assistir Um pouquinho de navegantes Muita coisa positiva acontecendo Muita coisa positiva acontecendo Graças a Deus O canal crescendo aí legal Então Essa parte aqui Por que que tá assim pessoal Então é fazendo a recuperação Aqui da parte do general mapa Que é a parte central O navegante sempre melhorando Falta muita coisa? Falta muita coisa mas Já tem uma evolução gigantesca já Bem a praia Dia espetacular A tendência pra semana aí Uma onda de calor ainda aí Será que o dia tá chegando o inverno? Igual diz a Isabela né Tá esfriado ó Aquele friozinho Mais um liso, verdinho Restaurante Rodamar Ali um pouquinho mais atrás Ali ó Restaurante Oswaldo Recomendado também pra vocês aí Viu gente Pensa num restaurante bom hein Chegamos aí no gravatazão pessoal Olha esse marzão hoje hein Pessoal tomando aquele banho de sol Pessoal tomando aquele banho de sol Dia perfeito Dia perfeito 28 graus Dia perfeito hein Olha o bar do Tio Negas O barzinho mais antigo que tem aqui no bairro aqui ó Olha o bar do Tio Negas Pessoal fazendo aquela caminhadinha na beira d'água Quem quiser me acompanhar lá no Instagram Demar Reis 81 Acompanha a gente lá deixa seu like Se inscreva aí Se inscreva aí no canal aqui no nosso YouTube O prédio de São Miguel também com a maré baixinha Dá pra ver daqui Espero que a gravação fique boa Vamos fazer um teste hoje aí Pra gente tá colocando no canal Pra gente ver como é que vai ser aí ó As nossas gravações daqui pra frente Quarta-feira Olha o surfeitinho que legal Vou falar pra vocês gente A coisa que eu fiz uma ou duas vezes só Pra pegar uma prancha de um amigo nosso O barzinho Vou falar pra você Não vou subir nem subir na prancha É difícil Quem quer conhecer o gravatazão de Deus aí Estamos aí gente Muitas coisas acontecendo no canal nosso Beira mar pousada, pousada nova Marmita aqui debaixo dele ali Pobli Agência de publicidade Agência de publicidade Aqui na rua Rio do Sul E é isso aí pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer cada vez mais Em busca aí dos 9 mil inscritos Olha o pilhecão também Restaurante E é isso aí Valeu, muito obrigado Boa semana a todos Valeu E até o próximo vídeo hein E até o próximo vídeo